Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com God of War Ragnarok e mais informações importantes sobre a produção do jogo que foram reveladas recentemente pelos diretores Corey Barlog e Eric Williams. Mas antes da gente falar tudo aqui, já desce a machadada no botão do like, pessoal. Não custa nada, é rapidinho. E você sabe que fazendo isso, cara, você ajuda absurdamente o meu trabalho. Você faz com que o vídeo tenha alta relevância na plataforma e eu não posso fazer isso por mim mesmo. Então peço pra você, por favor, me ajuda nessa, tá? Vai lá e arrebenta o like. Se ainda não for um inscrito no canal, seja muito bem-vindo aqui no nosso espacinho, tá? Conheça o conteúdo, dá uma olhada nos vídeos, veja, participe das lives gostando. Se inscreva hoje, faça parte da família e não se esqueça de ativar o sininho, claro, pra não perder nada dos conteúdos que nós postamos aqui. Temos bastante coisa de Assassin's Creed, inclusive, recentemente, muita coisa de God of War e eu quero compartilhar tudo isso com você. Não quero que você perca nada. Bom, pessoal, logo depois que God of War Ragnarok foi revelado ao mundo com o seu trailer gameplay insano, várias informações também foram mostradas pela Playstation e pelos próprios diretores em uma entrevista que foi dada ali. Dentre eles, estava o fato de que o plano pra esse jogo em questão, o God of War Ragnarok, seria sim encerrar o arco mitologia nórdica da franquia. Pra muitos foi uma surpresa, porque inicialmente, né, o diretor de God of War de 2018, o Corey Barlow, afirmou que seriam três jogos, né, ou seja, uma trilogia. Mas agora, pós-revelação do gameplay, disse o contrário. Até então, ninguém entendeu e não existia uma justificativa pra isso. Tendo em vista que ainda há muito pra se mostrar sobre o Fimbo Winter, o próprio Ragnarok em si, é de se pensar, né, era de se pensar, que o jogo teria que ser extremamente grande, ou realmente necessário, mais um jogo. Bom, ao que parece, não vai ser assim. E recentemente, como eu falei, em uma entrevista exclusiva pro canal Captain Cuba, que, aliás, o link vai estar na descrição, eles falaram sobre o assunto. Cuba, o responsável pelo canal, perguntou o porquê terminar a saga nórdica com apenas dois jogos. E a resposta foi a seguinte, pessoal. Abre aspas. Existem várias razões, mas acho que a mais importante delas é que o primeiro game levou cinco anos pra ficar pronto. O segundo, eu não tenho certeza sobre quanto tempo ainda vai levar. Chuto que vai demorar um período bem parecido. Então você pensa, Uau, um terceiro levaria mais ou menos o mesmo tempo. E aí estamos falando sobre um intervalo de 15 anos, contando uma única história. E eu sinto que é tempo demais. Fecha aspas. Ao que parece, pro Corey, pessoal, fazer com que, né, os fãs esperem aí 15 anos pra concluir uma história, seria pedir demais. Ele passou bom tempo acompanhando e observando o desenvolvimento do novo jogo e do time, né, do Eric Williams. E eles conseguiram provar pro Corey que seria possível terminar a saga agora. Pra ele, o centro dessa nova história, ao que parece, não são os deuses nórdicos, a história da mitologia nórdica em si e tal. Isso tudo é um pano de fundo, né, pra contar a história do Kratos e do Atreus. Apenas isso. E segundo o que ele diz, a história se perderia facilmente se fosse estendida mais que o necessário. Abre aspas. A complexibilidade, né, dessa relação se espalha como pequenas ondas dentro de um lago. Poderíamos transformar isso em um oceano se a gente quisesse. Mas não é espalhar demais? Assim, as ondas ficariam muito distantes. Ou seja, o enredo acabaria se perdendo. Fecha aspas. Ele viu com que o Eric pretende entregar, pessoal, a possibilidade, né, de como eu falei, de encerrar a história. Vai ser possível concluir o que eles pretendem contar a respeito do relacionamento dos dois. E é isso aí. Eu vejo, galera, isso como uma oportunidade pra eles partirem logo, né, pra um novo projeto, tá ligado? Como a gente sabe, o Corey, ele tá trabalhando em outro jogo na Santa Mônica ainda não anunciado. E encerrando o God of War agora, talvez seja uma oportunidade de ter toda a equipe full focada nesse novo projeto, sem se preocupar em concluir uma história do projeto anterior. E eu até entendo esse lance, né, de que se o foco sempre foi contar a história de relacionamento entre Kratos e Atreus, não haveria motivo pra se estender ainda mais. Todavia, o meu medo nisso tudo é que os acontecimentos do jogo Ragnarok sejam contados rapidamente. E isso, se é que eles pretendem mostrar tudo mesmo o que acontece no Ragnarok, cada batalha, cada situação e tal, né? Com essa declaração, pessoal, eu penso comigo que não vão mostrar exatamente tudo que existe nas sagas e nos contos sobre o Ragnarok em si. Mas eles vão focar nos principais acontecimentos, os mais conhecidos, e vincular, né, e linkar isso na história que eles fizeram pra Kratos e pra Atreus. Se eu puder resumir tudo isso, pra mim é o seguinte, galera, ó, nós vamos encerrar aqui porque a gente entendeu recentemente que é possível concluir a história que a gente quer contar aqui. não é uma história sobre mitologia nórdica, pessoal. Como vocês pensavam, não é assim. E sim, uma história sobre esses dois, tá bom? A mitologia nórdica é nosso pano de fundo pra contar o relacionamento dos dois e a gente vai conseguir concluir isso agora. Ninguém sabe, né, ao certo aí, o que pode ser esse novo projeto dentro da Santa Mônica, tá? Eu não acredito que seja a continuação de God of War agora em outra mitologia, tá? Mas sim um projeto diferente. Eu acho que um novo God of War após Ragnarok só vai dar as caras, né, depois que esse tal novo projeto vê a luz do dia. Mas isso é só a minha opinião, tá? Eu não sei se eles têm braço pra fazer como a Insomaniac, por exemplo, que pela segunda vez se propôs a fazer dois jogos ao mesmo tempo. Eu realmente não sei. Mas eu gostaria de saber a sua opinião a respeito. Você acha que eles deveriam sim focar na história da mitologia nórdica contando detalhe cada um deles, tal, e assim seguir um novo jogo, né, um terceiro com uma proposta mais focada na mitologia e não na história dos dois? Ou você concorda que sim, se alongasse mais poderia ser que você... Mano, concordemos que uma história muito arrastada, você nem vai lembrar o que acontecia lá no começo. Assassin's Creed Odyssey é a prova disso, né? Mas eu quero ouvir o que você tem a dizer, tá? Se você concorda, se você discorda, se você acha que os caras estão certos ou não, se você preferia mais um jogo, né, detalhando a mitologia ou não, comenta aqui. Se você acha que eles vão, né, focar em detalhes principais como eu acho, comenta também. Enfim, hora de dar a sua voz. Mas agora, fato é que a gente sabe o motivo, pelo menos, é o que eles dizem, né, ser o motivo do porquê não se estender mais. A mitologia nórdica acaba em Ragnarok, beleza? Não se esqueçam de seguir o Lil nas redes sociais, principalmente lá no Twitter onde eu sou mais ativo e também no Instagram pra participar de sorteios que só acontecem lá e conhecer os bastidores. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo se Deus quiser. Valeu! Tchau!